Fala Carlão, no evento da Abix, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel. E aqui do meu lado, finalmente, está quem manda no negócio, que é o Pedro Guimarães. É isso mesmo, gente. Novinho desse jeito, ele é o presidente da Abix. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Obrigado por ter vindo. Obrigado. O Pedro é o seguinte, além de ser presidente da Abix, ele também é diretor comercial da companhia Cacique de Café Solúvel, que eu acho que é sinônimo do segmento, né, Pedro? Sem dúvida. A Cacique é pioneira e líder do segmento. É a maior exportadora de café solúvel do mundo. Não me diga isso. Sim, senhor. Não existe empresa que exporta mais café solúvel do que a companhia Cacique. Eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui e mandar um abraço pro meu amigo Carlos Viacava. Olha aí, Charles. Carlos Viacava, tá vendo? Olha só a geração. Você sabia que conheceu o Carlos Viacava no escritório da companhia Cacique de Café Solúvel, ali na Marginal, 30 anos atrás. Grande figura o Viacava. É, faz parte da história da Cacique e se hoje a Cacique é o que é, em parte devemos muito a ele. Olha só que beleza. Escuta, aliás, vamos começar por aí antes de falar da Abix. Eu quero saber o que é, já que você falou é o que é, eu quero saber o que que é. Me conta um pouquinho do momento aí da companhia Cacique de Café Solúvel. Bom, a Cacique tá num momento revolucionário na história da companhia. A companhia tá completando 60 anos, esse ano, ela foi fundada pelo Horácio Coimbra em 1959. E, pela primeira vez, nós estamos fazendo um investimento para a produção de café solúvel fora do site de Londrina, que é um dos maiores complexos produtivos de café solúvel do mundo. Pois é, eu conheço bem, lá na frente do Parque de Exposição, na Embraga, né? Exatamente, exatamente ali. Ali a Cacique é um cartão postal de Londrina, né? É verdade. E agora a gente tá partindo para o investimento de uma nova fábrica, uma produção bastante significativa em termos de volume, um investimento muito grande e, em termos históricos, uma revolução para a Cacique, porque estamos construindo uma fábrica no Espírito Santo, em Linhares. O povo do Canal Rural gosta sempre de saber o valor de investimentos. Quanto vocês estão investindo? É no Espírito Santo, não é isso? No Espírito Santo, um investimento projetado de 60 milhões de dólares. Que maravilha! Parabéns, hein? Quer dizer, já pensou? Tem alguém que acredita mais no Brasil do que alguém que investe 60 milhões de dólares no Brasil? Muito bom isso, hein? Pô, é excelente. É um voto de confiança que nós estamos dando para o Brasil. A gente sabe que o Brasil é competitivo, é um voto de confiança nos cafeicultores também, porque nós dependemos deles para o nosso sucesso, para o nosso abastecimento. Então, um investimento em indústria de solúvel é um investimento que é bom para a cadeia toda. E a gente conta com a parceria dos produtores de Conilon, os produtores de Capixabas e do Brasil todo. Como é que é a relação do produtor com a indústria hoje? Boa relação? Uma relação franca, aberta? Como é que funciona? Eu conheço outras relações nem tão boas, nem tão abertas. Como é que é? Isso faz parte do passado. Hoje, a relação é bastante amistosa com as principais lideranças do Metor. Do setor. Seja o deputado Silas, Carlos Meles, o deputado Ivair, lá do Espírito Santo. A gente tem um excelente relacionamento. São nossos parceiros. Eles reconhecem a importância da indústria de café solúvel na promoção e no fomento da cafeicultura nacional. Então, eles são amigos. Hoje, nós temos consciência de que estamos todos no mesmo barco. E a gente sabe o rumo que a gente quer seguir. Então, está todo mundo junto, amigo, de mão dada. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da Bix e falar um pouquinho do setor como um todo. Eu fiquei assustado aí porque, na verdade, é o seguinte. Me parece que tem uma avenida gigantesca de oportunidade. Porque fiquei sabendo aqui que só 5% do mercado é café solúvel aqui no Brasil. Do mercado brasileiro, o consumo de café no Brasil, só 5% é café solúvel. Então, isso denota e mostra que o café solúvel tem um potencial imenso de crescimento aqui no Brasil. E fora, obviamente, que a gente já é líder há muito tempo. E, mesmo assim, estamos crescendo. Você comparar o volume exportado do primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado, nós já crescemos 10%. E esse é um crescimento que a gente projeta até o fim do ano para o período todo. Então, temos excelentes oportunidades agora com o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia, que para a nossa indústria deve ser uma revolução. E temos uma avenida, como você disse, a percorrer aqui para fomentar, primeiro, o conhecimento, a difusão do café solúvel e, com isso, ampliar a base de consumo. E, por isso, criar esse selo, né? O Cria e Curta Café Solúvel do Brasil, não é isso? Exatamente essa ideia por trás dessa campanha e desse branding que nós fizemos em parceria com a Apex. É fomentar o consumo brasileiro, ao mesmo tempo criar uma marca, uma identidade para o café solúvel brasileiro no mundo, que já é bastante consolidado, já é bastante conhecido, mas com esse selo, com essa marca, se enraíza e aprofunda mais. O mundo toma muito mais café solúvel do que o Brasil? Ou, percentualmente falando, é a mesma marca? Isso são particularidades de cada mercado, mas se você analisar mercados como Inglaterra e Rússia, a participação do café solúvel é bastante mais relevante do que do café regular. Mas a gente acredita que são produtos complementares, que um não exclui o outro, porque são diferentes aplicações, modos de preparo, conveniência, variedades. Então, a gente considera o torrado moído um aliado também na promoção do café solúvel. Quer dizer, alguém tem que... o importante é tomar café, né? Exatamente. Tome café porque faz bem para a saúde. Rapaz, eu adoro café, viu? Eu acho que eu devo tomar um litro de café todo dia. Que bom, graças. Olha aí, precisamos de mais vocês por aí. Pois é, conte com o Fala Carlão, viu? Vamos ver se a gente leva essa campanha lá para o canal rural, lá no programa Fala Carlão também, viu? Fechado. Estamos às ordens. Querido, Pedro, super obrigado. Obrigado pela sua inteligência, dividir seu tempo e seu talento aí com o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, viu? Valeu. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo prestígio, Carlão. Sucesso nessa campanha e vamos ver se a gente faz o brasileiro tomar cada vez mais café solúvel. Exatamente, essa ideia. Conto com a sua ajuda. Obrigado, viu? Tamo junto. É isso aí. Falei aqui com o Pedro Guimarães, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel, aqui na nossa casa aqui, a Fiesp, que é uma casa que recebe tão bem, né, rapaz? Aliás, eu falei que o presidente, ele recebe sempre muito bem a gente aqui, né? Ah, o presidente Paulo Skaff faz um trabalho excelente. A Fiesp, bom, desnecessário dizer a importância, a envergadura da federação, é uma das mais influentes do país. A BIC está aqui há 30 anos, eu ocupo uma diretoria na Fiesp, e sei do trabalho importantíssimo que esse pessoal aqui faz, inclusive no suporte e no fomento do agronegócio. É isso aí. Obrigado, viu, querido? Obrigado. É isso aí, gente. Só talento, só gente nova, só gente da prateleira de cima, cada vez mais presente no Fala Cardão.